Diga-me, meu amigo, o que você quer dizer? É uma pergunta estranha de um filho de um homem que não tem nada. Eu me respondo a uma pergunta sem nada. Eu me respondo a uma pergunta que não tem nada. Ei! Eu sou o gnomo, qual dos dois você é então? Nenhum, rapaz. Isso é enfeito desta reclusão. E esta cor é feita de limonada e álbum pão. É gasolina, arsênico, chumbo, ferrugem e sol. Ei! Temeno, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Hello, friend. Now tell me, are you elf or are you gnome? Neither, kid, the lack of daylight stunted every bone. And is this color made from lemonade and fairy dust? It's gasoline and ice-nick and latex lead at rust. Ei! Red, orange, yellow, gripe, lindigo, and violet. Vite, meu cher monsieur, est-vous unhelfo viagdom? Ni la, ni l'autre, mon enfant. Je suis juste pas très en forme. Cette couleur est-elle faite avec la poussière de bonbon? C'est de l'essence de l'arsenic, du latex et du plum. Ei! Rouge, orange, jaune et verbleu, indigo et violet. Hallo, tu, sag mal, bist du ein elf oder ein nicht? Weder noch, man bleibt so klein, sieht man nie Tageslicht. Aus was sind diese Farben, wie in Stab und Honig-Most? Nicht ganz, sie sind aus Benzin, Asin, Latex, Blei und Rost. Rot, orange, gelb, grün, blau, indigo und lila. Ciao, amico, dimmi, sei un elfo o no gnomo? No, il sole qui non entra, quindi son cresciuto poco. Questo colore quale magico, segreto ha? Benzina, piomba arsenico, un po' di ruggine qua e là. Hey! Rosso, arancione, giallo, verde in d'acqua e viola. No, es que mis huesos se atrofiaron, pues no hay sol. Acaso este color es polvoteada y masapán? Arsenico, grafito, gasolina y nada más. Hey! Rojo, naranjo, amarillo, verde, sol indigo y violeta. Przyjacielu, powiedz, szyszte elf, czy może gnom? Żaden z nich to z braku światła kości mi się gnom. A czy ten kolor z lemoniady ton głęboki ma? To arsen, latex, o uf, benzyna oraz gnom. Hey! Jones, challenger, wimbleki, fiola, tipo maranj. Hey! Hey! Привет, ты elf, веселый или добрый gnom? Кто б я ни был так устал, что двигаюсь с трудом. Рецепт цветов прекрасных нам открой мой друг скорей. Мы шлях, бензин и латекс и пыль и пять горстей. Hey! Raduga, raduga, открой свои секреты. Di amigo si un omo un elfo eres tú. Son mis huesos incogidos por falta de luz. Com polvo beada, limonada se faz esse color Com gasolina, látex e plomo, um horror Agora sabemos que são 7 os cores